Olá, boa tarde! Estamos juntos já? Quatro horas da tarde, quarta-feira, fria aqui em São Paulo. Mais uma live na página da Goldside. Eu dou as boas-vindas a todos e a todas que estão entrando por aqui. Hoje, para a gente conversar com uma pessoa incrível, mais uma das nossas figuras incríveis com as quais a gente tem falado aqui na página da Goldside. Vem chegando, vamos aquecendo, porque daqui a pouco ela está por aqui. Lembrando que eu sou a Maria Clara, tenho feito essas lives com vocês aqui, segundas e quartas. E hoje, a nossa convidada é uma pessoa, uma mulher que cresceu junto com a corrida e junto com a comunicação digital. Sabe tudo das duas coisas, Paula Narvais, mas Paula já chegou por aqui e eu vou botar ela para dentro da conversa. Eu vou dizer para vocês que dessa vez eu tive bastante trabalho para selecionar... Porque assunto é o que não falta com essa moça. Eu tenho muita vontade de conversar com ela e de passar muito tempo conversando com ela. Pena que a gente tem só 50 minutos, então eu quero otimizar esse tempo, aproveitando que ela já chegou aqui rapidinho, para a gente poder falar de corrida, de performance, de mulheres, de maternidade, de poderes. Ei, bem-vinda! Conforme você prometeu, você chegou direto da corrida para cá. Estava treinando aqui no chão, ali, fazendo... Fazendo seu novo normal. É! Entre um job e outro, a gente puxa um ferro, né? Bem-vinda! Super legal receber você aqui. Eu já fiquei feliz pra caramba de conversar com você antes dessa entrevista, mas agora eu juntei tudo aquilo que a gente ficou de fofoca outro dia para poder dividir com a galera aqui. E eu começo falando um pouquinho desses 10 anos, mais de 10 anos. É mais de uma década em que a corrida te guia, de certa forma, e você guia outras pessoas também a partir da corrida. Quer dizer, a corrida entrou na sua vida junto com o seu trabalho no O2, de produtora de moda, e com o nascimento da sua filha, da sua primeira filha, da sua filha mais velha. Você ainda era super jovem, mas você já sentia desejo e já se sentia capaz de mudar o seu estilo de vida em função dessa paixão que rolou com a corrida. Você tinha consciência imediata, assim, de que a sua vida ia mudar pra caramba com aquilo tudo que você estava aprendendo? Nenhuma! Imagina, nenhuma! Adoro! Outro dia, uma amiga me perguntou o que me motivou a começar a correr. Eu falei, nada! Na época que eu comecei, nem existia essa parada de motivação. Eu só fui lá e corri, achei, nossa, que delícia, que legal, e continuei, assim. A gente não adentrava muito as suas grandes questões, né? Ai, por que eu estou fazendo isso? Era gostoso, eu era nova, era tão gostoso quanto saía à noite. E aí foi ocupando, uma coisa foi ocupando o lugar da outra na minha vida, assim, de uma maneira bem natural. Não foi uma mudança brusca, né? Não! Você foi fazendo ajustes porque você queria estar bem no dia seguinte pra correr, porque você queria que seu corpo estivesse mais leve e as coisas foram rolando aos poucos, né? Exatamente! Foi nessas que eu parei de fumar também. Eu queria melhorar a minha corrida, eu sofria demais, principalmente em subida. E foi na época dos 600k, treinando com a Cris Carvalho, eles me deram uns trechos de subida, então eu comecei a treinar bastante subida. E eu sofria, eu não conseguia. E aí eu falei, gente, só pode ser o cigarro. Aí eu parei. Aí eu fui trocando, parei de sair à noite porque queria fazer as provas no domingo de manhã, parei de fumar porque queria correr melhor. Foi uma coisa, foi uma construção longa e de uma maneira bem natural, assim, que ela aconteceu. Eu não me obriguei a gostar de corrida. É, isso é até uma coisa interessante que você fala, que eu ia deixar pra outro momento, mas que cabe agora muito bem, que é a sua maneira de falar sobre escolha e sacrifício. Quer dizer, você combate muito a ideia de que a corrida está ligada ao sacrifício, que quando a pessoa faz, realiza alguma coisa a partir da corrida, ela fez um grande feito porque ela se sacrificou e tal. Você gosta mais de falar de escolha. Então, naquele momento, o que você está querendo dizer é que você foi fazendo várias escolhas ao longo do seu processo como corredora. Isso, exatamente. Não é uma coisa que as pessoas gostam muito de ouvir, né? Porque acho que de uns tempos pra cá, essa cultura da corrida trouxe muito o lance da superação, do sacrifício. Talvez tenha sido até a indústria, a própria indústria da corrida que tenha feito isso na nossa cabeça, né? Mas eu não acredito que a corrida deva ser um sacrifício. Eu acho que muito pelo contrário, assim. E agora, mais do que nunca, durante toda essa pandemia, a gente viu e sentiu na pele a falta que correr meia hora na rua faz. Então, assim, não é sacrifício. Sacrifício, acho que é não poder fazer isso que a gente gosta tanto, né? Sem dúvida. Quer dizer, rola uma glamorização dessa conquista, dessa coisa que incrível você correr o final, você correr a sua maratona, a sua primeira maratona. Nossa, que grande conquista. Não, foi uma coisa que eu escolhi, que eu me dispus a fazer e que fui até o fim e fiz, claro. Acho que é super, enfim, gratificante. Mas você gosta de tirar um pouquinho esse glitter dessa história, né? É, eu gosto e, assim, pelo menos na minha trajetória na corrida foi uma atitude útil, assim, que eu tive desde cedo. Eu sempre fiz isso. Eu nunca supervalorizei as coisas. Por isso que as coisas acabaram sempre acontecendo, assim. Eu sempre consegui evoluir na corrida. Eu sempre consegui correr as provas que eu queria. Então, assim, eu não supervalorizando. Eu tendo aquilo como uma coisa mais... Não normal, porque não posso chamar de normal, mas uma coisa natural, assim. Uma coisa simplesmente que me dá prazer, assim. Acho que é a maneira, a forma de ver, né, mesmo. É, você assimilou aquilo na sua vida naturalmente e rápido até, né? De forma rápida. E logo no começo, quando você começou a correr, veio a ideia que você abraçou, né? De escrever pra mulheres corredoras. Então, você foi blogueira, um termo que agora está pronto, praticamente. Escrevendo pra um público que, naquela época, era um público super pequeno. Quer dizer, o mercado era um mercado muito incipiente. Então, hoje as marcas se interessam pelo filão das corredoras mulheres, mas, naquela época, não era assim, né? Então, as corredoras daquela época, elas são muito diferentes das de hoje. Quem é esse público com o qual você falava naquele momento? E o que você viu que realmente fez toda a diferença pra que esse público, que eu imagino, tivesse mudado tanto, a ponto da gente ter hoje, metade, pelo menos, dos inscritos de uma grande prova, de uma maratona, de uma meia-maratona, são mulheres, né? O que você acha que foi decisivo nessa mudança de público? E como eram essas mulheres lá atrás, quando você era blogueira de mulheres? Eu acho que a gente tem alguns pontos, assim, nessa história das mulheres na corrida. Na época que eu comecei a escrever sobre isso, realmente o blog nasceu porque ninguém falava de corrida pra mulher. O meu próprio editor, o Zé Lúcio, falou, meu, você deveria escrever pra mulher, porque a 2 não vai falar especificamente com mulher. E eu acho que você pode falar, você tá começando a correr e tal. Então, e as mulheres que eu conheci nessa época, Cris Carvalho, enfim, dessa geração, a nata da corrida, eram mulheres muito mais destemidas e muito mais independentes do que nós somos hoje. É claro que a internet tem o seu papel, o mercado tem o seu papel, mas eu acho que a gente, ao longo desses anos, foi criando uma relação de dependência com uma série de coisas que elas não tinham. Tipo, dependência do treinador, da comida, do suplemento, do tênis, do não sei o quê. Não tinha tênis pra mulher. Tinha, sei lá, dois modelos. Tinha, sei lá, da Nike, que eu lembro, tinha o Pegasus e o Zomero. Sim, era isso. As outras marcas também. Cada marca tinha dois tênis e era isso. Não tinha essa infinidade de coisas. Quando o mercado percebeu que nós temos dinheiro, que nós sabemos o que queremos, que eles poderiam lucrar em cima disso, as coisas começaram a mudar aqui. Mas na época delas, da nata da corrida, Juliana Cacheta, Cris Carvalho, você, né, também. Não, eu comecei com você também. Dez anos, é isso aí. Faz dez anos que eu comecei a correr também. É, a própria Belô, né? Sim, sim. Então, essas mulheres eram muito mais destemidas, assim. A minha escola, eu dou graça pra Deus, assim, que a minha escola foi com essas mulheres. Foi com elas que eu aprendi, assim. Então, a gente teve ganhos, mas também acho que a gente pode dar uma melhorada, assim, pra mulherada ficar mais confiante no esporte. Porque você acha que as mulheres ainda dependem muito de todo esse pacote, que é o treinador, o equipamento, uma meta, alguém pra dizer como fazer, o que fazer. Você acha que, principalmente, as mulheres são mais dependentes disso? Ou os corredores, já que a corrida se popularizou tanto, né, de um modo geral? Ou é uma característica que você vê mais das meninas? Não, eu acho que é uma característica geral, assim, mas talvez as mulheres sejam um pouco mais fortes por a gente já ter esse estigma, né, de, ah, eu não consigo fazer sozinha, eu tenho que ter um homem do meu lado. Quantas treinadoras mulheres você conhece? Pouquíssimas, principalmente de corrida. Então, assim, eu preciso ter um homem foda do meu lado. Treinadora de corrida, quero dizer, desculpa, só pra me corrigir, senão... É, treinadora de corrida, treinadora. Vão bater em mim. Tem a Cíntia Portela, que é minha treinadora que eu amo e tudo, mas, assim, uma figura que é uma atleta, ela era uma atleta de alto rendimento, quase isso, ou isso, em alguns momentos ela foi mesmo, e era uma figura que inspirava e treinava e tal. Isso tem muito pouco, realmente. Desculpa, só pra me corrigir aqui. É, não, treinadora de corrida, assim, hoje, acho que sempre, a gente teve... Tô, deu uma travadinha, mas acho que agora você voltou. Tá travando um pouco. Sua rede tá boa aí? Você tá me vendo normal? Tô. Então, então vamos. Acho que agora você voltou de vez. Não, tá travando. Quer mexer aí nas configurações e ver se você melhora a rede? Ou eu tô travando também? Foi? Foi? Pera. Agora foi. Acho que sim. Pronto. Foi? Agora que eu te vejo novamente. Acho que sim. Então, acho que a gente... Foi? Aquela propaganda das velhinhas, sabe? Sabe aquela propaganda das velhinhas? Oi, oi, oi? É assim... Aí eu te volto. Pronto. Vai, vai. A gente tem poucas treinadoras de corrida, né? A gente tem poucas treinadoras de corrida, né? Mulheres. Então, a gente tem... E nós, mulheres atletas, temos esse estigma de, puta, preciso ter um homem bom do meu lado me treinando. Então, a gente acaba criando essa dependência do nutricionista, do treinador, e fora toda a parafernália, né? Todos os equipamentos. Então, eu acho que antigamente não tinha tanto essa dependência. Elas eram mais destemidas, assim. Só iam. É. Eu acho... Aliás, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas a gente... Quer dizer, tinha pensado de outra forma. Mas que sorte, realmente, a gente teve de começar a correr com uma galera dessa que é uma galera mais solta mesmo, mais livre, né? A gente falou aqui da Cris, da Belô, a Chubi, a Nora, que são as meninas da aventura, enfim, com as quais eu também convivi. Mas mesmo os caras, né? O Caco, o Zé, enfim, são pessoas que gostam realmente de correr, assim como gostam de pedalar, de fazer mil coisas, e que não precisam de tanta coisa para exercer esse prazer, esse desejo, né? essa escolha. É verdade. Ah, e você pode ver que essas pessoas têm algo em comum. Elas também... Eu não me lembro da Cris supervalorizando a corrida. Era uma coisa na vida dela, normal, que ela fazia bem pra cacete, melhor do que muito homem. Mas, assim, ela não supervalorizava, ela não... Era muito natural dela, né? É, verdade. Não, bem lembrado. E agora a gente tem, enfim, essa proporção absurda de mulheres que sejam elas mais ou menos dependentes do mercado e dos gadgets e de um monte de coisa, elas estão aí marcando uma presença, pra usar uma palavra que meu pai ama, robusta. Ele falou que está muito na moda falar robusta. Presença muito grande, sólida, nas provas e uma fatia importante do mercado, né? Você começou lá com o seu blog, falando pra essas mulheres, e você foi atravessando essa década, mudando a sua maneira de se comunicar na internet, né? Porque a própria internet foi mudando muito. Hoje tem uma credencial, um título muito comum, que é o de influenciador e influenciadora. E, preparando essa conversa aqui com você, você me ajudou a pensar o que eu acho que é uma pessoa que influencia. Porque você é uma pessoa, de fato, que influenciou muita gente, influencia muita gente ao longo dessa década. Ao mesmo tempo, eu não acho que todo mundo que se diz ou que é dito influenciador realmente influencia alguém. E como é bonito influenciar outras pessoas, como é poderoso poder influenciar positivamente um monte de gente, como é o seu caso, né? Quando é que você percebeu que você tinha esse poder, esse lance? Eu posso impactar, porque influenciar, no bom sentido, é impactar positivamente, né? Eu posso impactar uma porrada de gente a partir de uma coisa que eu amo fazer e que pra mim é muito fácil, que pra mim é simples, enfim, é leve. Quando que te deu esse start, esse clique? Ah, eu acho que foi quando a internet começou a dar uma bombada, assim, a dar uma crescida lá pra 2012, 2013, que eu ia nas provas, nos eventos, e as meninas vinham falar comigo. Ai, comecei a correr por sua causa. Ai, leio o seu blog. Ai, adorei o tênis que você indicou. Ali eu comecei a ter um cheiro do que estava acontecendo, mas não entendia muito. Eu acho que o influenciador nunca sabe que ele influencia, né? As pessoas que falam pra ele. Por isso que eu desconfio dessas pessoas que se intitulam influenciadores. Você tá influenciando o quê? Que você acha que você tá influenciando a pessoa a comprar alguma coisa? Eu acho que influência vai muito além disso, né? Alguém te disse, em algum momento alguém te falou, você me influenciou, você mudou minha vida, você me inspirou, sei lá. pra mim isso é influenciar, não é só falar, por sua causa eu comprei essa marca. Pra mim isso não é influenciar, sabe? Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, eu fui percebendo quando a internet começou a dar uma crescida e quando eu fiz o projeto com a Gabi Mansur e a Devis, a gente fez um movimento pela mulher e estando do lado das duas, eu consegui perceber que eu fazia uma coisa que poderia tirar muitas mulheres de uma vida horrível. Eu aprendi que o esporte é uma ferramenta de empoderamento feminino, eu aprendi várias coisas que eu não tinha ideia que aconteciam. E ali eu falei, sim, eu tenho uma certa responsabilidade com o que eu falo, sabe? Eu posso mudar a vida das pessoas, então eu não vou deixar isso passar, assim. E foi difícil, até hoje é, porque a internet cresceu, eu tenho que brigar com meninas que mostram o corpo, que mostram a bunda, que mostram a barriga. Eu tenho 36 anos, sabe? Eu não tenho porquê fazer esse tipo de coisa, então, assim, é uma briga difícil para mim, mas eu sei que o propósito é muito maior, eu sei que a minha palavra pode tocar a vida de muitas pessoas e por isso que eu não vou desistir, assim, eu acho que cada uma tem o direito de escolher como quer brilhar, mas, assim, eu acho que a gente pode fazer muito mais, sabe? Além de despertar inveja, desejo nas pessoas, acho que a gente pode ir muito além disso. É, esse seu capítulo junto com a Gabi Mansur, né? Gabi? Falei errado? Não. É, a Gabi Mansur. E a Débora é um capítulo super importante, né? Na sua trajetória, porque eu acho que ele cristaliza essa sua primeira, esse seu ímpeto de falar com as mulheres, né? Então, você tinha seu blog, falava, influenciava, começou a ser reconhecida por várias meninas onde você ia, e, de repente, a Gabi falou, ei, você influencia muita gente, então, vamos fazer um negócio juntas, vamos falar com mais mulheres e numa prova e por uma causa, por uma causa feminina e tal, e acho que isso te credenciou de vez, assim, como uma pessoa que sabe falar de mulher para a mulher e com uma causa e com um objetivo bacana, né? Nobre. Então, como é que foi esse movimento para a mulher? Foi uma prova, era uma prova que tinha, de pano de fundo, a luta, se não me engano, a luta contra o câncer de mama, até porque a Débora estava lutando... Violência doméstica. Ah, eu achava que tinha a ver com câncer por causa da Débora. Não, essa foi de violência doméstica. Mas, teve uma de câncer também ou não? Estou viajando, estou confundindo as coisas. Eu acho que a Débora participou de alguma de câncer do Instituto, mas a nossa foram duas edições e foi para falar sobre a violência doméstica e mostrar a corrida como uma ferramenta de empoderamento. Porque a mulher que se sente bem com ela mesma sai desse tipo de situação. Era aí que eu queria chegar. Você tinha consciência disso antes de conhecer a Gabi? Você tinha consciência de que uma mulher ativa, que corria, que se desafiava e tal, era uma mulher menos propensa a se colocar em situações de abuso? Nenhuma. Não tinha nenhuma noção. Inclusive, eu estava num relacionamento que não era de violência, mas era abusiva. E depois também eu fui aprender que abuso não é só violência física, o emocional também é. Então, isso também eu aprendi com a Gabi. E foi uma escola que meio que mudou, virou um pouco a minha chave e me tornou quem eu sou hoje. Eu falo sobre maternidade, eu falo sobre sim, eu vou tirar meu peito para amamentar onde eu quiser. Me fortaleceu como mulher. Todo esse conhecimento que eu aprendi com ela. É isso que você estava dizendo, me tornou quem eu sou. Eu já ia brincar com você porque você é, para usar uma frase muito conhecida, uma metamorfose ambulante, porque você se permite realmente ir, não mudando a sua essência, obviamente, porque como a gente estava falando de você, é uma menina que sempre teve, como menina, sempre teve uma puta atitude, já foi meio punk, meio straight edge, meio revoltadinha e tal, morou aqui, morou ali, foi para o underground, era meio trooper, não tinha muita turma, andava por todos os lugares. E eu acho que tem uma essência que você mantém ainda hoje e para sempre. mas tem umas fases, a Paula, que a gente assiste ali nas páginas do Instagram, você vê umas fases, uma fase mais performática, uma fase mais ativista, uma fase mais mãe, mais relax e tal. Você deu uma mexida agora nesse momento no seu Instagram, deixou de seguir gente que te deixava meio aflita ou gente que te encheu o saco também, falou não preciso disso. E você tem uma frase que eu adoro que é eu vi muita coisa para aceitar qualquer coisa. Então, eu te pergunto o seguinte, o que é que você já aceitou e hoje você não aceita mais? E o que é que você nunca aceitou? Sendo essa pessoa que muda tanto, quais são essas coisas que... sobre aceitação, sobre, tipo, nunca engoli isso e isso tem coisas que eu já ok, compactuei e agora não faço mais? Eu nunca aceitei encarar um personagem para ter sucesso no que eu estou fazendo. Nunca. Eu sabia que isso tinha um preço, eu sabia que se eu encarasse um personagem talvez desse mais certo, mas eu escolhi não tomar esse caminho. Em alguns momentos, ainda sobre o Instagram falando, em alguns momentos eu falei, bom, eu acho que eu tenho que dar uma adequada mesmo, tentar ser um pouco mais polida e não sei o que para ver se dá um pouco mais certo e também me encher o saco, eu não tenho que ser nada, entendeu? É isso, eu não tenho que ser nada, assim, porque eu converso muito com o meu marido, porque a gente é muito parecido, assim, do nosso perfil questionador, a gente não se encaixa nas caixas, não adianta. Eu posso tentar entrar numa caixa, mas eu não fico dentro dela, está em mim essa inquietude eterna. Então, eu acho que eu sempre respeitei a minha essência, assim, quem eu sou. Eu não consigo fazer média, eu não consigo ser o que os outros esperam que eu seja. Talvez eu tivesse até mais sucesso se eu fosse, mas não consigo. E essa pandemia mudou também a sua maneira de se relacionar, agora falando um pouquinho de performance, que tem outros pontos também que eu quero falar, mas a sua maneira de se relacionar, você já foi uma pessoa muito mais voltada para o seu tempo pessoal, para o seu PR lá, querendo se superar constantemente, apesar de não ser uma pessoa que está sempre em prova, o tempo todo em prova, mas sempre curtiu essa coisa de evoluir na corrida. E a pandemia te trouxe uma nova realidade e também você já vinha de uma mudança de postura por conta da sua segunda gestação, da chegada do Nicolas. Então, como é que está hoje a sua relação com a performance e com os seus tempos e com o seu esporte favorito? A minha relação com a corrida, ela começou a mudar, ela mudou drasticamente, na verdade, depois que o Nicolas nasceu e eu voltei a correr, né? Eu tive um parto normal, voltei a correr com dois meses e fui tentando aprender a levar a corrida de uma maneira mais leve, que foi o que me salvou agora, porque eu não tive problema nenhum em ficar três meses parado. Lógico que eu senti falta, mas assim, para mim não teve problema e para mim não tem problema sair para correr meia hora também, porque antes, ah, não, não posso sair para correr menos que uma hora. Isso é uma coisa que você se colocou, essa meta do menos que uma hora, você se colocou. É. Muita gente fala isso também, ah, não vou sair para correr menos de dez quilômetros, não saio para correr, por que não, sabe? Então, assim, eu aprendi a desfrutar dos benefícios da corrida em sua totalidade, acho, não só, não como era antes, assim, eu tinha uma relação bem noiada de sempre querer baixar tempo e também tinha o lance da alimentação, que a minha alimentação não era maravilhosa, então eu não conseguia evoluir por causa disso, eu evoluía super pouco, então eu acabei ficando noiada, fiquei três anos sem correr maratona e depois que o Nicolas nasceu, eu mudei tudo, né, comecei a low carb, enfim, minha vida toda mudou e quando eu voltei a correr prova, eu bati todos os meus recordes em todas as distâncias e nessa mesma época eu já sentia que a minha relação com a corrida era diferente, assim, eu consegui, não sei se é a idade também, eu vou fazer 37 anos, eu consegui suavizar um pouco, eu não tenho obrigações com a corrida e eu não queria que virasse mais um job na minha vida. E falando desse momento, você, falando dos seus recordes pós-Nicolas, né, tem um post que eu amei que fala sobre a descoberta da sua potência depois do seu parto normal. Você teve uma cesárea primeiro e aí agora na segunda gestação você teve a possibilidade, se deu essa possibilidade, na verdade, é isso um pouco que você disse, quer dizer, eu queria fazer isso, eu banquei essa escolha, foi duro, foi difícil, doeu, mas eu queria, eu banquei o meu desejo e não me deixei dominar pela dor, é o que você diz no post. E isso te trouxe uma nova percepção de força, uma nova percepção das suas capacidades. Aí você vai e se manda com as meninas ali para aquele tour que vocês fizeram pelos Estados Unidos, ficaram um tempão treinando em Boulder até que chegasse a data de Chicago que você fez um tempo maravilhoso. Como foi essa viagem que você já tinha sido tocada por essa super transformação da segunda gestação e estava ali na pegada do treino e da performance e tal, uma coisa que já estava mudando para você, começando a mudar. Então, esse momento aí, como é que foi? Ah, eu aprendi muita coisa durante o meu parto, né? E também levei para o parto muita coisa que eu aprendi na corrida, principalmente nas provas de subida, nas mais difíceis em que a vontade de desistir é durante a prova inteira. igualmente no parto, né? Que a gente tem vontade de desistir, então eu levei, eu fiz uma troca interessante de experiências. A primeira delas foi na maratona de 42K de Floripa do ano passado e eu lembrei muito da hora do meu parto, eu quase desisti na prova porque eu não estava treinada para correr uma maratona, mas chegou na hora lá e eu falei, ah, eu vou correr, eu adoro essa vibe, fui correr. No final fui bem, mas dei uma sofrida. Aí em Chicago, aí quando o convite da Nike surgiu no dia seguinte que eu fiz a Floripa e quando chegou esse convite, eu estava amamentando ainda, era uma viagem longa, foi um projeto em família, assim, eu tive que conciliar aqui com o meu marido, foram 20 dias fora, então, e os treinos exaustivos, eu não ia para Chicago para completar a prova, essa não sou eu, eu ia para Chicago para dar tudo que eu tivesse e para dar tudo que a gente tem, a gente precisa treinar com tudo que a gente tem, né, então foram 4 meses bem exaustivos porque eu também estava trabalhando, né, eu trabalhava 10 horas, 9 horas por dia e conciliar tudo, mais o bebê pequeno, mais a Malu, mais a amamentação também que eu queria, porque eu queria amamentar até 2 anos e aí a gente foi, viajamos, ficamos 10 dias em Boulder, treinando na montanha e finalmente fomos para Chicago, assim, foi maravilhoso. Qual foi mesmo o seu tempo em Chicago que foi maravilhoso, que eu esqueci? 3 horas e 4. É, puta, ídola. Com tudo isso. Não, eu fico pensando o seguinte, você falou, eu não ia para Chicago para completar a prova, eu ia para dar tudo que eu tinha para dar. Você acha que você, depois desse processo da maternidade, da gestação, você tinha mais para dar, você foi descobrir o que, ampliou seu limite, sabe? Acho que é isso um pouco. Você sentiu isso? Tinha, tinha, tinha. A experiência do parto... Talvez você não tivesse feito outro tempo, não porque você não tivesse entrado em contato com essa nova camada. É, é outra percepção de dor, assim, a experiência do parto me ensinou muito a lidar com a dor, assim, a segurar o choro mesmo. Então, eu estava ali fazendo toda a força que eu podia e sempre acaba, a gente sempre acaba achando que podia ter forçado mais, né? Então, na próxima, se der, eu vou forçar mais, mas a experiência do parto me transformou muito em relação a isso, assim, em relação a dor. É por isso que eu falo da potência, sabe? A gente não conhece a potência que a gente tem, a gente só conhece quando a gente leva o nosso corpo ao extremo, tanto no esporte como nessas experiências, né? Como um parto. Eu vou aproveitando a deixa aqui da, não sei se ela chama Alessandra, não, é do Alessandro. Você já pensou em fazer uma prova de trail run? Ela fez uma prova de trail run, que é uma ultramaratona casca grossa, que é o Eu Crucio de Los Andes, em 2014, se eu não estou enganada. Foi uma experiência, e você mesma diz isso, o Crucio, em um dos vídeos que eu vi, você diz, o Crucio não é uma prova, o Crucio é uma experiência. E naquela prova, por ser uma experiência, você sim, não estava encarando como uma prova para fazer tempo, mas sim, como uma experiência para você correr com a sua companheira, para você tirar foto, para você curtir o visual, só que a natureza não estava muito do seu lado e te deu uns tapas no caminho. Conta um pouquinho então para o Alessandro e para todo mundo que está aqui, como é que foi sua experiência no Eu Crucio e três dias de puro trail run? Na verdade, eu tive algumas experiências em trail, eu treinei para a maratona de Nova York de 2013, 2012, que também foi cancelada e eu estou inscrita nesse ano que também foi cancelada, então eu cheguei no Brasil e falei, bom, não teve maratona de Nova York, vou correr qualquer prova que tiver, em dezembro, novembro, que prova que tem nenhuma, tinha uma de trail na Serra do Japi, eu fui e fiz a prova, foi meus primeiros maratona, porque foi 50k, eu corri meus primeiros, minha primeira maratona eu corri em trail, no ano seguinte, eu fui para o Cruce, que foi, diz a lenda, que foi o pior ano da história, que a gente desceu de rapel, eu fui com a Gabi Mansur, vocês foram correr, inclusive, meio, um pouco pela Debs, que estava lá na história dela com o câncer, ela estava sem poder correr naquele momento. Foi, a Debs estava fazendo o tratamento de químio e a Gabi falou, meu, vamos correr o Cruce, eu falei, você está louca, vamos, ela ficou três meses e me convenceu, e aí a gente foi e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque é impagável, né, as coisas que a gente passou lá, assim, de ônibus se perder, foi apresentada a Master, mas ela é uma super companheira, então a gente levou tudo, rimos, né, e estava com a Cris Carvalho também, a gente estava com a galera do Núcleo, foi demais, mas eu não quero mais não, assim, e... Tá visto? Não quero mais não. Mas o que você não quer mais não é esse lance de prova que é mais uma prova de aventura do que uma prova de corrida para os seus padrões, né, ou você tem vontade de fazer uma outra prova de trail, ou não? Como é que é essa relação? Ah, eu curto trail, mas eu acho que a logística para treinar trail ela é especial, assim, então é difícil com filho pequeno, quando eu treinava com a Cris eu chegava em casa sábado uma hora da tarde, hoje em dia eu não posso me dar o luxo de fazer isso, quebrei meu dedo já em atibar na pedra, lá na pedra grande. Grande, famoso treino da pedra grande. Treino da pedra grande, então assim, eu gosto de fazer bem feito, assim, eu não costumo muito ir para passear nas provas, mas eu fiz também a Ilha Bela, o ex-terra de Ilha Bela, o 50k à noite, também eu nunca tinha corrido à noite, eu gosto de trail, assim, mas o meu barato mesmo ele acontece no asfalto, e eu aceitei isso, e tudo bem, assim. Não, lógico, tem que ter umas escolhas, né, dá para a gente também abraçar e fazer tudo, e o que uma prova precisa ter para te fisgar, já que você não é muito uma rata de prova, alguém que está fazendo qualquer, todas as que pintam e tal, quais são as que você escolhe? O que uma prova precisa ter para você escolher aquela para ser sua meta do momento? Ah, e eu gosto muito de correr no Rio, então assim, meia maratona do Rio, ano passado eu corri os 21k, Rio S21, Floripa, eu gosto quando tem alguma coisa envolvida, assim, Nova York eu ia porque eu queria tentar baixar o tempo esse ano ainda, mas eu não tenho muito, assim, eu não me ligo muito em prova, assim, se eu precisar ficar um tempo sem fazer prova, para mim não tem muito problema, eu gosto mais de treinar do que de fazer prova, então, eu gosto muito de treinar. Isso é muito bom, isso te deixa sempre pronta, se você quiser correr alguma coisa, você corre, se não, isso faz parte da sua rotina, tem outro papel, né, cumpre outra coisa. eu sempre falo, tipo, eu vejo as pessoas super valorizando muito também os objetivos, sabe, eu preciso de um objetivo para me manter motivada, eu graças a Deus não desenvolvi isso, eu não preciso de um objetivo para me manter motivada, então, eu estou sempre treinando, não sempre seguindo uma planilha exaustiva como de uma maratona, né, mas eu estou sempre treinando, eu estou sempre mantendo o meu ritmo, a galera agora fala, ai não, mas corre na boa, tem que respeitar, eu gosto de correr no meu ali, no meu firme ali, porque é aquilo que mantém o meu condicionamento, se eu precisar fazer uma prova, eu faço, mas eu curto mesmo treinar. E falando disso, você tem um perfil também super, assim, você tem muita autonomia, você tem muita independência na sua maneira de treinar, você geralmente conversa com treinadores quando você tem uma prova ou um desafio maior e tal? Quando não, você mesma administra as suas próprias, o Alessandro está aqui perguntando também, as suas próprias planilhas, o seu, ele pergunta quantas vezes por semana você treina, é um pouco a ver com o que eu estou dizendo agora. Fala um pouquinho para mim dessa sua relação de total autonomia com a corrida, quando as pessoas super procuram assessorias, treinadores, métricas, gadgets para medir performance, planilhas e tal, como é que é para você? Assim, eu desapeguei um pouco disso justamente depois que o Nicolas nasceu, eu sempre tive o Vanderlei do meu lado, desde 2014, ele é meu treinador, o Vanderlei Oliveira, mas quando o meu filho nasceu a gente teve um acordo, ó Vanderlei, eu estou correndo aí por conta, estamos juntos, mas não precisa me mandar planilha não, quando tiver alguma coisa você me manda, não estou pronta agora para seguir planilha, não estou na vibe, beleza, aí a gente vai se falando, e aí, está bem? e eu corri assim, um dia assim, um dia não, meia hora por dia ali, num pace de 4,50, 4,40, num pau gostoso ali, acabava rápido, e é isso que eu tenho feito, e foi nesse ritmo, correndo dessa maneira, que eu construí uma base para a minha base de Chicago, então, eu passei mais de um ano correndo um dia assim, um dia não, meia hora por dia ali, meio no pau, não me machuquei, quando eu comecei a fazer o ciclo de Chicago também, eu consegui evoluir, a gente conseguiu fazer todos os treinos, e melhorando os números, então, eu criei uma base boa, correndo pouco, a gente não precisa correr muito para evoluir, acho que eu vivo meio que no modo econômico da corrida, hoje em dia, por exemplo, eu estou neto, eu corro um dia sim, um dia não, 5 quilômetros, correndo de mato, cara, agora também não dá para correr muito mais do que isso, eu vou, sei lá, 8, 9 no máximo, e aí começa a vir aquele mal-estar de correr com máscara, então não tem porquê eu ir adiante me sentindo mal, então é mais ou menos, mas eu estou, e se precisar começar um ciclo, sei lá, ano que vem, essa é uma base que eu sei que me segura. Treino longo, você faz de qualquer maneira, mesmo quando você não tem, não tem uma prova para fazer ou não? Ou é isso aí? Meia hora, 40 minutos, um dia sim, um dia não, e está ótimo? Não faço treino longo, eu acho que treino longo é um desgaste desnecessário, um pouco que nem você, mas meu, isso veio com a idade, porque quando eu tinha 20 e poucos, eu falava, nossa, eu sou endurance, meu, aí com o tempo você vai vendo, sabe, que preguiça, que treino longo não leva nada, para o ciclo de Chicago mesmo, eu fiz um treino de 28, o resto era 21, 24, eu fiz um treino de 28, acho que foi a 4,40, e só, porque o treino longo é mais para a gente treinar, você vai comer, no caso eu não como nada, porque eu treino em jejum, então é mais para você entender como funciona a coisa ali, mas o treino longo, ele só desgasta a gente, tem que economizar. Eu senti muito isso agora, por conta da pandemia, eu parei de correr os longos, e também estou administrando a corrida junto com outras coisas, ainda estou livre, estou pedalando, faço treino de força, eu faço o que eu estou afim, e aí eu senti uma diferença muito grande, física mesmo, assim, e pensei isso, cara, treino longo, dá uma desgastada mesmo, você tem que reservar, se você for fazer uma coisa muito longa mesmo, se não, cara, vai só no sapatinho, né, só no miudinho ali, e ali, falando da sua alimentação, que também já veio alguém perguntando sobre isso, e a gente tem assunto para caramba para falar sobre isso, você agora entrou numa, assim como no modo da corrida econômica, da alimentação sustentável, é uma descoberta que acompanhou também o seu processo da segunda gestação, quando você foi cortando os industrializados e tudo, é assim que depois, quando você começou a amamentar, né, que você fez esse ajuste, foi, e aí foram vindo vários ajustes, conta para a gente esse caminho para chegar nesse momento que você está agora, e conta como é que é esse momento agora que você tem essa relação nova que você desenvolveu com a nutrição, é bom, eu corri esticada em low carb, né, mas essa minha história com esse estilo de vida começou quando eu comecei a amamentar meu filho, e eu não tinha leite, e eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa na minha alimentação, a consultora me dava um monte de dica e não funcionava, eu falei, bom, e ele tinha muita cólica, tipo, seis da tarde, começava aquelas crises horríveis de cólica, e eu falei, meu, eu vou cortar tudo da minha alimentação, só vou comer comida de verdade, e é isso, não vou comer feijão, não vou comer chocolate, então acabou que a gente não comprava nada, aqui em casa, todo mundo ficou comendo a água e pão, não, pão integral, tipo isso, tinha um chocolatinho por semana ali que meu marido comia, e tudo bem, e aí foi, foi indo, e deu certo a amamentação, meu leite começou a aumentar, as cólicas dele melhoraram, não sei se foi por isso, mas, e assim, o fato é que deu certo, e assim, eu já tinha 34 anos, eu falei, linda, se você não der um, se você der alguma coisa agora, o corpo não vai voltar, e assim, eu tinha um pouco de medo também de eu não voltar, de eu não conseguir voltar a correr, então eu falei, bom, vou dar uma segurada, porque vai ser bom para o bebê, vai ser bom para mim, e vamos embora, então eu cortei industrializado, que foi a coisa que mais fez diferença na minha vida, foi um grande primeiro passo, porque naturalmente, você acaba só comendo coisas boas, virou um hábito isso na minha vida, e na sua casa, imagino, e na minha casa, e meu marido também, que era super lariquento, acabou, que também melhorou, e também não quer abrir mão disso, por mais que ele dê uma reclamada de mim, que eu não compro as coisas, e foi uma coisa que também foi acontecendo ao longo dos meses, em quase um ano, e quando eu vi, eu já estava num estilo de vida low carb, eu fazia um jejum de 12 horas, quando eu ainda estava amando no começo da amamentação, eu jantava 8 da noite, tomava café no outro dia, só às 8 da manhã também, aí eu comecei a me sentir bem com esse jejum, comecei a aumentar o jejum para 16, tudo por conta, só sentindo como o meu corpo funcionava, eu sentia que eu ficava mais ligada, que eu estava mais bem disposta, que eu conseguia correr, e eu ia para a academia, descia com o bebê enquanto ele dormia, treinava e amamentava no final, então eu fui vendo que era uma parada legal, e quando eu vi, eu já estava nisso, quando eu vi, quando eu comecei a escutar sobre low carb, sobre jejum, eu falei, pô, eu estou fazendo isso, e eu nem sabia o que eu estava fazendo, aí apareceu a história da maratona, apareceu o Chicago, eu falei, bom, para eu continuar desse jeito que eu estou, eu não vou voltar a comer carboidrato loucamente, porque eu vou correr uma maratona, eu não quero, mas eu também não tenho condição de correr uma maratona, sozinha, sem orientação, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, e aí, eu como no treino, não como, foi aí que o Balu entrou na minha vida, eu fiz uma mentoria com ele, para correr a maratona de Chicago, sem mudar a minha alimentação, para as pessoas poderem saber, arroba Danilo Balu, pronto, ele é nutricionista e educador físico, formado pela USP, e ele vai contra todas as diretrizes nutricionais, que a gente foi ensinado, comer de três em três horas, comer carboidrato para correr, vai desmaiar, se correr em jejum, ele pensa tudo diferente, tudo diferente, e aí, eu fui aprendendo com ele, como coordenar maratona, e estilo de vida low carb, e aí, foi maravilhoso, eu fiz a maratona, a minha refeição pré-prova, foi frango com purê de batata, na manhã da maratona, eu comi morango com um pouquinho de mel, e larguei, eu poderia ter largado em jejum, não larguei, porque eu estava meio com medo, com receio, mas, foi uma grande virada de chave, e eu descobri que, é um estilo de vida, que otimiza a nossa performance, otimiza a nossa energia, como o nosso corpo, produz energia, inclusive, a gente lançou um workshop agora, para desmistificar, tudo que a gente aprendeu, ao longo da vida, sobre jejum, porque jejum, é para todo mundo, exceto quem tem, uma condição especial, idoso, grávida, mas qualquer pessoa, pode fazer jejum, é uma prática natural, da humanidade, E esse workshop, como é que as pessoas, podem ter acesso? Só entrar no site, corrida, hellocarb.com, e se inscrever, vai ser super legal, a gente já está com a turma, quase completa, porque as pessoas, estão interessadas, a gente não pode aceitar, uma diretriz, e beleza, sabe, não funciona para mim, mas é o que tem, não é o que tem, eu acho que, é o que eu falo, a gente não quer catequizar ninguém, mas as pessoas, têm direito de saber, que existe outro caminho, assim como eu descobri, eu queria ter descoberto, mais cedo também. Porque você tem, você se sente muito bem assim. Muito bem, muito bem, e assim, eu sinto que o meu corpo mudou, eu, o meu corpo de 30, quase 37 anos, é muito melhor, de quando eu tinha 30. Cada vez que você fala, que você tem 36 anos, como se você tivesse 50, eu quero pegar a gilete aqui, que eu sou mais velha que você, então você me respeita. Ah, você está maravilhosa, né? 40, tá? Você está longe ainda. Imagina, mas você está maravilhosa. Mas eu sempre fui meio chubby, meio pesadona, assim, eu sofria para correr, eu sofria na maratona, eu bufava, eu acabava a prova xingando, eu nunca corria levinha, assim, e não adianta, gente, corrida é para todo mundo, mas assim, correr leve é outra história, sabe? É mais gostoso. É mais gostoso, a gente não se machuca, a gente não sobrecarrega os músculos, as articulações, é outra vida, sabe? E isso, o low carb e o jejum me proporcionaram, me proporcionam, né? Um outro tema que eu estava aqui separando, quando eu estava preparando essa entrevista, é moda, porque, além de tudo, o que seria de nós todas se não houvesse um pouco de paquetagem nessa conversa? Então, falando de coisas profundas, filosóficas, maternidades em geral, mas você tem essa pegada que tem a ver também com, a moda sempre teve um papel na sua vida, desde que você era straight edge, de expressão, né? A maneira como você se expressa. E depois que você começa a correr, quer dizer, ainda como produtora de moda, fazendo as capas da O2, trabalhando com moda e corrida, você própria passou a vestir essa nova realidade? A sua relação com a moda passa total pela corrida? É uma moda esportiva? É uma moda de atitude? O que você quer expressar com a sua maneira de se vestir? Ah, total. Eu, por causa do meu irmão, assim, eu sempre tive um envolvimento com essa história de sneaker, né? De tênis. Então, quando eu era pequena, eu já pirava nos tênis, eu já queria tênis, eu queria os tênis de menino, enfim, eu vivi meio que isso por causa do meu irmão, meu irmão tinha banda, meu irmão, ele mora em Londres hoje, ele é super à frente, ele tem quatro anos a mais do que eu, mas ele é super à frente, ele namora com a produtora da Lady Gaga, meu irmão é, tipo, estilosíssimo, então eu aprendi essa cultura toda, eu curti as bandas, eu aprendi com o meu irmão, e foi uma coisa que eu carreguei para toda a minha vida, então quando eu me envolvi na corrida, eu vi ali uma galera que não tinha muito a ver comigo, assim, eu olhava as pessoas de calça jeans e tênis de corrida, aqueles tênis da época, lembra? Aí eu falava, não, não, não. E aí, acho que só reforçou essa parada da estética que tem em mim, assim, eu gosto do bonito, eu gosto do que é legal, assim, eu procuro viver isso, assim, o meu marido é muito parecido comigo, eu me apaixonei por ele por isso, assim, quando eu olhei, falei assim, gente, sou eu o homem, né? Eu esqueci de falar, vocês dois, eu sou com a roupa dele, vocês dois, tipo, eu, é uma gêmea, os caras têm o mesmo estilo, vocês têm a mesma atitude, às vezes vocês têm uma cara parecida, assim, sabe? Um lance de encarar, assim, que é presença igual. Total, não, eu, tipo, quando eu tinha 18, meu primeiro trabalho da vida foi na galeria do rock, né? Eu trabalhava numa loja de skate, então eu vendia bombeta para os skatistas, então, e aí virei produtora de moda, tinha um blog de moda, eu lia muita revista, eu sempre assinei revista de moda, porque eu sempre curtia, assim, mas eu tenho mais, assim, eu sempre tive essa pegada mais esportiva, de tênis, eu já tomei advertência, quando eu trabalhava no marco, assim, do Iguatemi, eu tomava vários pitos, porque eu ia de tênis, e hoje todas vão. Não! Era absurdo! Era proibido trabalhar de tênis? É, era, tomei vários pitos, é, mas assim, dois anos depois, todas bonitas lá de tênis. É, isso que eu queria dizer, inclusive, aproveito a deixa, para a gente falar sobre moda pós-pandemia, porque agora, depois que as pessoas viveram enclausuradas, e passaram a valorizar o moletom, a calça confortável, o tênis bonito, bacana, porque já que você vai ficar de tênis, de calça de moletom, sei lá o que, tem que ser legal, o que a gente fazia no universo do esporte, o estilo da moda esportiva, ganhou as ruas, e eu duvido que você hoje fosse ser advertida por trabalhar de tênis. Você não acha que mudou total agora? Não, completamente, assim, completamente. Eu acho super opressora a forma como as mulheres têm que se vestir, sabe? Ah, eu salto para ficar sexy, linda, meu, morrendo de dor ali, a roupa apertada, eu nunca estive dentro dessa caixa, assim, eu nunca consegui, e na época do Guatamia eu tomava vários pitos por causa de roupa, assim, ai não, não pode vir de calça jeans, tem que vir, imagina eu com uma calça de oxford social, alfaiataria, gente, posso usar uma tino, mas assim, nem sabem o que é uma calça tino, então, eu sempre tive essa cultura de esportes, assim, foi aí até que nasceu a minha relação com a Nike, né, porque eles têm essa linha de esportes, de esportes vai muito forte, e que é exatamente, traduz exatamente no estilo de vida que sempre foi, as pessoas hoje trabalham de moletom em casa, quem que vai querer colocar roupa apertada, salto? Então, você acha que quando as coisas não voltarem ao normal, mas enfim, quando retomarmos um novo ritmo, que seja fora das casas, mas de novo voltarmos nas ruas e tudo, você acha que esse é um caminho sem volta na moda, que a moda realmente vai engrenar de vez para um lado mais confortável, mais esportivo, e deixar para trás toda essa sobriedade, essa formalidade que é histórica do que era a moda, a moda nasce um pouco com esses padrõezões, você acha que é um caminho sem volta? Ah, eu acho, eu acho que esse movimento da moda, ele vem vindo já de alguns anos, agora vai dar uma fortalecida, e eu acho que o mercado de trabalho vai mudar também, as pessoas não vão trabalhar mais no mesmo formato, se sacrificando, eu acho, se sacrificando tanto por uma grande corporação como antes, e nem talvez se submetendo a regras que elas não querem aceitar, eu não sei se todo mundo que usa um salto usa porque realmente gosta, porque é obrigado a usar, então eu acho que esse repense vai acontecer, assim. Vou te dizer que a primeira pessoa que me chamou atenção para o fato de que o salto não era uma coisa de Deus, foi o meu avô, cara, o meu avô, homem, nascido em 1918, um dia eu cheguei na casa dele, e a minha irmã também sempre usou saltão e tudo, não sei se era eu ou se era ela, alguém ali, ele falou assim, eu acho um absurdo vocês usarem um sapato desse, uma coisa, ele falava, é uma violência, ele falou, isso é uma violência, e eu falei, cara, realmente, eu nunca tinha atentado para isso que você falou, que era de como isso, qual foi o termo que você usou? Para falar isso? Que é opressor. Opressor, eu nunca tinha pensado nisso, e meu avô, homem, de 1918, me dizendo, garota, isso aí não é bom, isso aí não está certo não, desce daí. E acho que é por aí mesmo. o meu marido é assim também, ele é super migondo quando eu coloco o salto, assim, vai botar essa chinela, ele chama meus saltos de chinela. Olha só. Então, assim, é, eu nunca também me esforcei para fazer parte disso, mas eu acho que as pessoas que não gostavam e usavam por obrigação vão, talvez não vão aceitar mais não, tenho minhas dúvidas. E você própria falou um pouquinho de uma mudança profissional que essa pandemia, essa pandemia, pandemia, foi ótimo, que essa pandemia te trouxe numa percepção dos seus, das suas competências e de como otimizar essas competências. Quais são os seus projetos profissionais, se você puder falar de algum, ou pelo menos falar um pouquinho sobre o caminho que você pretende trilhar daqui para frente com todos esses ensinamentos que a pandemia te trouxe? Ah, o que eu tenho sentido, assim, conversando com as pessoas é que, assim como eu, elas sentem que passar tanto tempo inserida nessa estrutura corporativa, né, de grandes empresas, vivendo conforme as regras dos outros, meio que fez a gente não saber o que a gente sabe fazer mesmo, sabe? Pô, o que você sabe fazer? Sei lá, não sei o que eu sei fazer, então acho que está todo mundo meio que redescobrindo o que sabe fazer, meu, eu precisei passar por tudo isso para sentar e falar, bom, o que eu sei fazer? A primeira coisa é não sei fazer nada, e assim, eu acho que todo mundo meio que passou por isso, então, passar dessa emoção aí do e agora, ferrou, o que a gente vai fazer? Eu estou descobrindo várias coisas, assim, acabei de lançar esse workshop com o Balu, que é uma coisa que eu já faço de graça, eu já dou vários conselhos para as pessoas de graça, tipo, então, nada mais justo do que meu, isso vira o meu trabalho, então, também, estou dando uma chance para uma coisa que eu não conhecia, que é empreender, eu entrei de sócia numa startup, então, assim, quando eu tive essa virada de chave, quando eu falei, eu não quero mais estar numa estrutura corporativa, eu não vou procurar emprego, eu não quero, as coisas começaram a acontecer, parece que eu desbloqueei, assim, uma porta que estava trancada, e, para mim, pelo menos, foi um movimento bom, eu ainda não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer, mas sinto que as coisas estão acontecendo ao redor, assim, a gente tem que ficar ligado nos sinais, e dar o primeiro movimento, que é o não, assim, eu sei exatamente o que eu não quero, eu não quero mais trabalhar no tempo dos outros, eu não quero mais ficar duas horas no trânsito, dirigindo 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, eu não quero, o que vem com esse não, eu não sei, mas, está sendo bom. já está vindo muita coisa, já está vindo muita coisa, bom, eu estou aqui de olho no relógio, eu, antes de encerrar essa entrevista, queria te fazer uma pergunta sobre lições, justamente, porque tanta gente aprendeu tanta coisa com você nesses 10 anos, a partir das suas experiências pessoais, então, eu te pergunto, qual foi, se você se lembra, qual foi a primeira lição que a corrida te deu, o que, primeiro, a corrida te ensinou, e qual foi a mais recente? Olha, a primeira lição que a corrida me ensinou foi a humildade mesmo, de falar, não consigo, vou andar, então, foi essa, assim, porque se eu continuasse, e foi no 600k, se eu continuasse correndo na piramba, eu não ia conseguir terminar, então, assim, amada, dá uma andada, baixa a tua bola, que vai ser melhor, que vai ser melhor, e a última, qual que foi, você perguntou? a mais recente, qual foi a lição mais recente que a corrida te trouxe? O que a gente tem que questionar, a gente tem que questionar, se eu não tivesse questionado o que eu aprendi, uma vida toda, eu não teria feito uma prova tão boa em Chicago, então, assim, a gente tem que questionar qualquer veredito, qualquer verdade absoluta que tentem nos entregar, porque não tem impossível, muita gente achou que com a minha idade, ah, impossível, não dá para fazer, não dá para fazer uma prova legal, dá sim, não tem impossível. 3 horas e 4 minutos, 3 horas e 4 minutos, com 35 anos, 35 anos, uma senhora, uma senhora, Paula, maravilhoso, muito obrigada, amei falar com você, eu espero que você tenha aproveitado, porque eu, eu que estudei, Paula Navais, tenho frases anotadas, máximas, que eu levarei para a minha vida, então, então, vocês façam o mesmo, porque realmente, você ensina muita coisa desse jeito incrível, espontâneo, leve, independente, cheio de atitude que você tem, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo, eu sou a Maria Clara, a gente se vê segunda-feira, aqui na página da Wallside, para mais um papo com mais alguém muito incrível. Beijo, até mais.